A Taça de Portugal IGP 2023 é um evento de destaque no desporto canino em Portugal que tem como objetivo testar a habilidade e o treinamento dos cães nas três disciplinas que compõem o IGP. A disciplina de pistagem envolve a habilidade do cão em seguir um rastro e a dor enquanto a disciplina de audiência testa a capacidade do cão em seguir comandos do seu treinador. Por fim, a disciplina de defesa avalia a coragem e a destreza física do cão. Este evento é organizado pelo Clube Português de Canicultura uma entidade que tem como objetivo promover o desenvolvimento e aperfeiçoamento da criação, treino e utilização de cães em Portugal e contou com o apoio logístico da Câmara Municipal de Agda e foi realizado no Estádio Municipal. Câmara Municipal de Agda 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 Não, não, não! Tchau, tchau. Tchau. Tchau.